Sabe quando você tá treinando? Imagina, você entrou na academia, começou a treinar, aqueceu, corrida, aquela coisa toda e começa a sentir aquela dorzinha puxando aqui na lateral. Pois é, eu vou explicar pra você o que é isso, o que pode ser isso, claro, eu não sou médico, e como você pode evitar esse tipo de dor. Se tiver alguma dúvida, manda lá no meu Instagram também, direto, manda o direct lá, arroba o felipe.tkd, vai aparecer aqui em cima. Ou na descrição desse vídeo aqui vão ter também os links pras minhas outras redes sociais, e-mail, Facebook, site, manda lá pra gente, né, bater um papo, trocar ideia bacana. E se você mandar alguma sugestão que realmente tenha relevância, que vale a pena a gente fazer um vídeo pra colocar aqui no canal pra vocês, eu vou fazer. Beleza? Sem mais enrolação aí, e bora pro vídeo. Aquela dor, geralmente, aquela dor que fica meio assim, ó. Se você é atleta, com certeza você já sentiu isso daí. Alguns falam que é câimbra, outros falam que é dor no rim, enfim, eu não sei exatamente o que que é. Mas uma coisa eu tenho certeza. Se você fizer o tipo de tom, algum aquecimento, alguma atividade física que seja, e a sua respiração não estiver alinhada com o seu movimento, ou seja, se a tua entrada de oxigênio não estiver alinhada com a tua necessidade de utilização daquele oxigênio ali, você vai ter alguns prejuízos. Dentre esses prejuízos, seria a respiração, como a respiração é errada, ela causa essa dor. Então vamos supor, você tá correndo, começou a fazer alguma atividade física, e aí você tá respirando desalinhadamente com a tua necessidade física. Ou seja, você tá colocando um pouco de oxigênio pra dentro, e exigindo muito oxigênio pra executar um movimento, ou ao contrário. Então você pode ter quieto de pressão, a tua vista pode escurecer, e a dorzinha. Como é que você vai corrigir essa dorzinha? Respirando certo. Pessoal, como é que é respirar certo? Quando você faz um movimento de explosão, você precisa expirar. Basicamente isso. Vamos supor, vai dar um soco. Vou fazer aquilo e dar um soco. Explosão. Esse é o movimento. Então eu expiro. Ou seja, eu solto o ar. Então ó... Se eu fizer o contrário... Primeiro, soa até esquisito. E segundo, você vai ficar desalinhado com a tua necessidade de oxigênio pra execução de movimento. Num Muay Thai é muito comum a gente ouvir as pessoas fazendo isso. Você pode dar um chute? Aqui fica aquele apito. Nada contra. Eu acho super válido uma vez que a pessoa controle a oxigenação sanguínea dela. Então, é pra isso. Aí ela já... Shhh! Shhh! O Tekonô também tem o grito. O grito é uma forma de você expirar. Você não consegue gritar inspirando. Não dá. Dá ruim. Enfim. Dá ruim. Então você precisa expirar. Sempre que você for fazer algum tipo de chute... Dá lá. Dá o chute? Shhh! Solta. Dá o soco? Shhh! Soca. Solta o ar. Aí no caso do Tekonô a gente tem o Kihab. Que por sinal... Cara... É engraçado que a gente vai falando e as coisas vão aparecendo do nada. A gente já tem pauta pra outro vídeo aqui. Então, nos próximos vídeos do canal eu vou falar apenas sobre grito. No Tekonô a gente chama de Kihab. Apenas sobre grito. A importância, como fazer corretamente e qual é o grito correto pra você. Então se você quer acompanhar mais conteúdo do canal, clica aqui no joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho, aquela paradinha do YouTube pra você ser avisado quando tiver conteúdo novo aqui no canal. Voltando. O que eu tava falando? Ah, respiração. É. No caso do Tekonô a gente tem o Kihab. É o grito. Então, quando a gente for chutar, a gente solta o ar. E o grito é uma forma de fazer isso. É uma forma de externar isso. De a gente dizer pro nosso corpo, cara, eu preciso de energia agora. Bota pra fora. Quando a gente estiver tranquilão, respiração normal, tá parando aqui, respiração normal. Um dos erros mais comuns que eu vejo, isso acontece com uma certa frequência aqui nas minhas aulas, é o seguinte. Vamos supor que eu crie um treino de cardio elevado, ou seja, agitado. Às vezes eu uso com o protocolo Tabata, que é um protocolo de alto desempenho energético, podemos dizer assim, onde consiste em 20 segundos de atividade intensa, no máximo que você conseguir, e 10 segundos de descanso. Quando acontece isso, isso por 4 minutos, tá? São 4, são 8 séries, eu não consigo fazer assim. São 8 séries, eu não consigo, meu dedo, eu acho que ele ia quebrar, não sei o que que houve, eu não consigo pegar esse dedo aqui, ele escapa. Com essa mão aqui eu consigo, eu seguro, com essa aqui eu não seguro, enfim, é um problema meu. A gente fez um treino de Tabata, porra, agitação, pá, correndo, aí a galera foi e pô, morreu, ficou aquela ofegante. Aí, o que a maioria das pessoas faz? A maioria faz, senta, ou se curva, traz os ombros pra dentro, fecha a caixa torácica, e fica assim, ó, respirando rápido. Quando a gente respira rápido, a gente tá mandando muito oxigênio, e naquele momento a gente não precisa daquele oxigênio, então a gente precisa voltar. Primeira coisa que eu falo com meus alunos, cansou demais, não consegue ficar reto assim, senta, ponto. Primeiro de tudo, senta pra evitar de, né, de repente ter uma queda de pressão, aí acaba uma tontura, e acaba caindo pra se machucar, senta. Como que se deve respirar corretamente? Primeiro, abre a caixa torácica e não fecha. Quando você fecha, você pode comprimir os pulmões. E aí, nesse caso, pra ele se expandir, você precisa de mais força. É que nem quando você tá treinando com colete eletrônico, com colete, né, produtor de tórax. Aquela que o troço fica te apertando, e isso faz com que você fique mais ofegante. Por quê? Porque aquilo ali trava e é pra expandir os pulmões, você exige um pouco mais de força, né, um pouco mais de energia pra isso, então isso acaba dificultando. Então, o que eu faço e falo com meus alunos? Cansou? Desesperado? Não consegue mais? Primeiro, abre a caixa torácica. Abre, abriu. Dá espaço pros pulmões expandirem. Puxa o ar de cima, que é o ar mais leve. O ar pesado tá aqui. O ar leve tá aqui. Puxa o ar de cima e lentamente. Por mais que seja difícil, a gente queira... Por mais que a gente queira fazer isso, a gente precisa puxar o ar de cima. Então vai lá, abre a caixa torácica, olha pra cima. Puxa o ar lentamente e solta o ar lentamente. Você vai ver, eu bato uma aposta contigo, que se você fizer isso na próxima vez que você tiver um treino de exaustão, você vai se recuperar muito mais rápido. Isso vai te ajudar a equilibrar a sua oxigenação sanguínea versus necessidade de gasto calórico, de energia. Isso vai equilibrar. Uma vez que ela esteja equilibrada, você vai estar tranquilinho. Tranquilinho. Ao final dos treinos, aqui na academia, por exemplo, em alguns, quando o treino é muito intenso, eu dou dois minutos mais ou menos de relaxamento. Não é o ideal. O ideal são entre, se eu não me engano, são três e cinco ali, de acordo com a nossa atividade aqui. Mas aí fica muito tempo. Então eu acabo estendendo muito. Então de um e meio, dois minutos, eu dou um tempo de relaxamento total. É total, 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 geral, inclusive sem luz. Deita todo mundo no chão, se estica, relaxa, silêncio. Se tiver música, uma musiquenzinha de relaxamento, bota ali que vale a pena. Pô, é fantástico. E ali a pessoa fica ali, ó. Esquece que tem boleto pra pagar, esquece que o chefe brigou com ele no trabalho, esquece que ele fez algum tipo de besteira, esquece tudo. Simplesmente ele tá ali. E aí eu controlo a respiração. Como que eu controlo? Aí é uma coisa que o professor precisa comandar na turma. Existem alguns tipos de respiração. A mais lenta, a mais rápida, a em dois níveis, a mais profunda, a mais curta. Existem diversos tipos que variam de acordo com a necessidade. Então eu não vou falar sobre isso nesse vídeo aqui. Mas quem sabe eu faça o vídeo apenas sobre respiração. E aí você só vai saber se você estiver inscrito no canal. E com as notificações ativadas. Ok? O vídeo de hoje fica por aqui. Sem mais delongas. Até o próximo vídeo. Se você tiver dúvidas, faça algum comentário. Manda mensagem pra mim lá no meu Instagram. Entra no site. Manda... Enfim. Cara, você vai conseguir entrar em contato comigo se você precisar. Ok? Grande abraço. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho